Só falta a Xerilá agora. Eu não vou porque eu vou embora. Olha agora, 4h40, eu tô indo embora. A Maria falou que ficou me goleado. Não, mas aqui, ela pode vir aqui. Não, não tem isso. Essa casa aqui é comunitária. O menino, você me chamou pra começar naquela igreja católica, eu não entro pra igreja católica, você quer me chamar, né? Aí, os dois culturam lá, e a gente tem uma loja na frente da igreja. Ah, tu foi lá, né? Nós saímos da Vigilância e Itália na reunião, e descendo juntos. Você tem uma aberta também. Você tem uma aberta também. Eu tô muito horrorosa. Eu tô do mar. Óbvio, vem em casa mesmo. Tá aberta as portas pra você. A concepção de tempo. Vamos colocar no contexto. Os planetas estão um dia. E também, eu fico... É, agora deixa eu só me falar. Tem uma luz ali atrás, tá vendo? Ela tá iluminada. Felipe, eu não entendi. Tá bem iluminada. Tá sendo ouvido pelo Felipe, pra comida, depois a gente devolve. Aquele é bom, né? É, entendeu? Aí, ele tá lindo. E outra coisa, na hora que você quiser, as portas estão abertas. Eu sei, agora eu tô aprendendo toda a nutrição. E qualquer coisa que você precisar de mim, do lado de casa, viu? Pra suas roupas. Pra suas roupas. Já deu aquele leão que você deu, você deu o leão também. Aham. Pra você ver. Pra onde é que você... Deixa eu só pegar a minha roupa ali, que eu tenho...